Amada Pois o nosso amor ainda não chegou ao fim O seu carinho Não existe igual Pois consegue preencher Os meus pontos vazios Com seu toque divinal Suas mãos me acariciam Não estou para ninguém Ao seu lado eu sou outro Sem você não sou ninguém Suas mãos me acariciam Não estou para ninguém Ao seu lado eu sou outro Sem você não sou ninguém Amada vê que você me arranha E deixa suas marcas todas no meu corpo Eu quero desfrutar do seu amor selvagem E quero ver se é tão perigoso Eu quero ir até o céu da sua boca E adquire uma estrela só pra mim Não me importa o quanto os outros falem agora Pois o nosso amor ainda não chegou ao fim Não me importa o quanto os outros falem agora Pois o nosso amor ainda não chegou ao fim O seu carinho não existe igual Pois consegue preencher os meus pontos vazios Com seu toque divinal Suas mãos me acariciam Não estou para ninguém Ao seu lado eu sou outro Sem você não sou ninguém Suas mãos me acariciam Suas mãos me acariciam Não estou para ninguém Ao seu lado eu sou outro Sem você não sou ninguém Lá 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 lá